Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Estou há praticamente 40 dias, calado. Dói, dói na alma. Sempre fui uma pessoa feliz no meio de vocês. Mesmo arriscando a minha vida no meio do povo, como arrisquei em Juiz de Fora, em setembro de 2018. Quase eu deixei essa terra. Se a facada tivesse sido fatal, vocês sabem quem seria o presidente do Brasil.